Quer ganhar um Playstation 4 ou diversos outros prêmios? Acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar, rápido e fácil. Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rado e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui como já estão as speedruns do Resident Evil 4 Remake. O recorde atual mundial ali é de 1 hora e 51 minutos, ou seja, está na casa de 1 hora, menos de 2 horas já. E o critério aqui que eu peguei foi uma speedrun de um new game, de um jogo do zero, no modo padrão. Que eu acho que é o que dá pra conseguir o melhor tempo se você tirar ali as speedruns de new game mais. Mas eu não quero assistir elas, eu quero assistir como se fosse feito do zero, porque eu acho que é mais bacana. Quem está com esse recorde agora é o Fritz. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu aumentar aqui, deixar bonitinho, deixa eu ver se minha cara não vai atrapalhar em nada aqui. Tá, aqui, tá, beleza, vou deixar aqui mesmo. E, como é que vai funcionar? A gente vai assistindo essa speedrun, vou até logo deixar aqui, tá? E eu vou comentando e mostrando os melhores pontos dela. Eu não vou assistir a speedrun de 1 hora e 40, que você está vendo que o vídeo está com menos tempo que isso. O objetivo é mostrar os trechos mais interessantes e bacanas, seja as partes mais difíceis do jogo, seja os bugsão do jogo que tem, tá? Pra gente ver o que o cara, como ele lidar com algumas situações, tá? Primeiro vamos ver aqui a parte da vila, que é uma parte bem legal, pra gente ver como que ele faz isso aqui da forma mais rápida possível. Pra você passar da vila da forma mais rápida possível, é você conseguir eliminar o maior número de ganados o mais rápido possível, tá? Ele tem tipo um contador, que quanto mais você derrota, mais rápido o sino é tocado, tá? Até aqui, tranquilo, nada de anormal, deixa eu ver se tá, qualidade máxima, tá? Perde muita qualidade ali. Ele anda em alguns momentos, é porque essa speedrun aqui, ela é feita no PC, tá? E ele olha em alguns momentos pro chão, eu não sei se isso é pra algum ganho de FPS, pra alguma coisa. E vale mencionar que tem algumas diferenças de speedrun do PC pro console, porque tem algumas coisas que é mais fácil de fazer. Principalmente atravessar algumas portas, que é quase impossível, é muito difícil fazer no console. No PC você consegue ir mais rápido. Ele já chegou ali chamando atenção, né? Na alegria mesmo, não tá nem aí. Tá, ele já vai ativar cutscene. Beleza, essa aí é a melhor forma, uma das formas. Eu geralmente, pra passar da vila, tudo bem que eu não sei se isso não é a forma mais rápida de você ganhar tempo, né? Mas... Ah lá, ele já jogou uma granada ali embaixo pra pegar todo mundo. Eu fico naquela torrezinha, aquela quebra, né? Mas se você ficar pertinho da escada ali, ela não cai, aí eu fico só ali com a pistolinha ali, nos granados subindo a escada. Essa é uma das rotas que eu já vi, realmente, ó. Você vê, ele pegou, ele subiu ali, ele juntou o máximo que ele podia embaixo ali, tá com a granadona, né? E agora ele vai tentar juntar e eliminar rapidamente os granados. Ali, vai mais. O carro da Serra Elétrica ainda não apareceu, né? Opa. Ah não, apareceu. Eu tô ficando doido. Ele entrou na cutscene e ativou, né? É verdade. Já ativou o sino, já. Muito rápido, muito rápido mesmo, né? Beleza, chegou ali na outra parte da vila, né? Aqui tem uns pequenininhos atalhos. Deixa eu ver como que ele passa. Tá, ele quebra por ali. Você pode quebrar o cadeado, né? Que tá ali por dentro. Pode quebrar por aquela janela ou por uma outra que tem, né? Pegou o rubi, que já vai aparecer o bichão do javali ali, né? Não é possível abrir a caixa a tempo. Ah, olha. Ele vai pela frente, né? Eu quando passo essa parte correndo, eu subo e vou por cima, né? E ele lá por cima, né? O caminho oposto. É, ele fez esse caminho porque é mais fácil você pegar essa erva aí. Vai ser mais útil. Talvez lá pra frente. E aí ativou o Bregknight pra abrir, né? Aí é mais complicado isso que ele faz, pra mim pelo menos. Não é que ele pode ganhar mais tempo, mas você tem mais chance de tomar golpes aí, né? Ok, indo pra outra parte ali onde a gente encontra o Luiz. Eu acho que aqui ele só vai correr, talvez. É o que eu faço também. É engraçado que eu tô jogando... Tô rejogando no modo normal. Tô fazendo o S mais no normal também, né? Que eu preciso por causa de troféu. E eu tô achando que eu tô indo muito rápido. Só que tipo, eu tô com uma... Eu cheguei no castelo agora com uma hora ali. 57 minutos. Com 57 minutos ele já tá tipo na metade do castelo ali. Quase terminando o castelo. É muito louco, né? Beleza, aí ele só vai encontrar o Luiz e vai pular pra cena lá da faquinha. Então vamos pular pra parte do mercador, tá? Porque até ali o mercador não vai ter nada. Tá, a gente tem a parte que ele tem que abrir o portão. E pegar o símbolo da porta. Essa parte tem bastante inimigo, né? Tá, eu acho que... É, ele vai pegar primeiro o emblema. Essas esquivinhas aí que são extremamente... Tem que ser extremamente rápido. Beleza, pegou? Voltou pelo mesmo caminho. Tranquilo, alegria de viver. Nossa, se ele acerta... Se ele acerta na bomba, já era pra ele. Eu vou pegar ele agora. Não, porra, eu não estou morto. É, maneiro, cara. Eu geralmente faço isso daí primeiro e vou lá depois. Eu acho que até essa ordem que ele faz é melhor. Porque você já está perto do portão. Só daí você já vai embora, né? Apesar que das duas formas aparece bicho. Ah, ali tem uma cura, né? Tem uma amarela e uma... Um spray tão... Importante. Aqui a gente tem a chegada na casa do... Do Mendes. Vamos ver se ele é rápido nos puzzles. Vamos ver se ele é rápido nos puzzles. Mais ou menos, mais ou menos. Eu não sei se é aleatório A posição desse círculo aí, dessa bola aí. Doze minutos, concluindo o capítulo 3, né? Capítulo 3? Capítulo 2? Capítulo 3, capítulo 3. Bem, eu pulei o trecho, né? O pedaço ali, tudo que ele passa Pelos cachorros, pela igreja. Que é tudo, basicamente, ele corre ali. Não tem nada demais, tá? Tudo isso é só correria. E não tem nenhum trecho mega difícil ali De passar, não. Então, eu dei uma puladinha. Vamos ver essa parte aqui Que essa parte tem bastante enganado. Eu acredito que ele vai correr também. De forma semi-estratégica, talvez. Eu acho que ele vai pegar o galão ali pro barco. Eu acho que ele vai pegar o galão ali pro barco. Eu acho que ele vai pegar o galão ali pro barco. Tá vendo isso aqui. Espera acontecer o save automático, né? E dá um reload. Eu quero ver os glitz que ele vai usar aqui. Eu acredito que ele vai usar aqueles glitz da porta e tal. Mas, por enquanto, não teve nada de glitzão, não. Agora o Deolago Quero ver a velocidade que ele vai derrotar o Deolago Vamos ver Ele mudou para 60 fps Para lutar com o Deolago Sinceramente eu não sei Se isso impacta de alguma forma Se é melhor, mais fácil Uma coisa que eu via Nessa speedrun eu não vi Mas numa outra speedrun que eu assisti Será que ele consegue atacar mais vezes? Os caras mudavam toda hora o fps do jogo Então Se por exemplo O cara estava Travado em algum inimigo Ele ia lá e O inimigo barrasse ele na porta Ele ia lá e mudava o fps para 30 Passava e depois voltava para 60, 120 O cara ali Está ligeiro Devontar rapidinho Acertando peixe Pô, esses rooks assim de longe eu não acerto não Ele acertou, nem sei tentar acertar Esse aí acertou Pô, derrotou muito rápido Ele sabe exatamente o Deolago que vai aparecer É muito rápido Vamos lá, outra parte que eu acho que ele vai correr dos inimigos Talvez É uma parte um pouco complicadinha Tem bastante cara aí Acho que vou Nice ele Aí vai isso Tem muito, muito inimigo Tanto quando você resolve o puzzle Quando você volta Muito, muito cara Decorou o puzzle rápido Tranquilo Agora, agora É a hora Os bichos mesmo se sabotam Mais tranquilo do que eu imaginei Não sei se aqui também tem muita questão do RNG Dos inimigos atacarem ou não Mas bem tranquilo Ele vai pegar o outro Vai ativar e vai voltar para o gigante Então vamos pular para lá Porque não tem nada Eu acho que daqui Se tiver eu aviso vocês Beleza, ele pegou Ativou os puzzles Pegou o emblema da igreja E agora vai para o gigante Voltar para resgatar a Ashley É Eu estava pensando Eu daria um péssimo speedrunner Eu estou fazendo rapidão o jogo ali Eu chego nessa parte Eu entro na arena do El Gigante Não tem El Gigante Eu Putz Eu pego as cabeças das gárgulas E esqueço de ativar O emblema da igreja Toda vez eu faço isso Eu vou correndo Chego no El Gigante Não tem El Gigante Por quê? Aí eu tenho que voltar lá Para ativar o emblema Ah, eu fiz três vezes isso já Vamos ver aí Se ele derrota rápido Com a sniperzinha é brabo Uma mira boa É outra coisa, né? Se você tem uma mira boa É outra história Olha isso Rapidinho Muito rápido É Uma curiosidade Que vocês viram Que não teve ajuda de doguinho E eu acho que eu cortei a parte também Ele não salva o cachorro Tem uma parada curiosa Sobre isso É que o cachorro Ele Deixa a vida do El Gigante Menor Tecnicamente A vida do El Gigante Cai para 40% Quando o cachorrinho Entra na cena Então se o gigante Está com, sei lá Se causou Tirou 20% Da vida do gigante Ele está com 80% Da vida total O cachorrinho aparece A vida do El Gigante Cai para 40% É como se o cachorrinho Ajudasse no dano Só que tem um problema Que se você tiver Com a vida do El Gigante Tipo 10% 20% O cachorrinho aparece A vida do El Gigante Também vai para 40% Então dependendo da velocidade Se está derrotando O El Gigante O cachorrinho E o lobinho Ele cura o gigante Então Além dele perder tempo Salvando o cachorrinho O cachorrinho faz ele Perder mais tempo Derrotando o El Gigante Então não é viável Salvar o doguinho Na Speed Run E é bem curioso isso Ele deveria tirar Uma quantidade fixa De HP do El Gigante E não setar Para uma dificuldade Específica Um nível de HP Específico E eu também estou ninja Nesse puzzle E aí Ele vai salvar Ashley Capítulo 5 26 minutinhos Beleza Não vai fazer não Ah vai vai Esse bugzinho De você girar Atravessa paredes É algo que eu acho Que muita gente já conhece E ali Se você for notar Esse bug É muito interessante Para o Speed Run Porque não só Ele pula Um trecho Dali da animação Da janela Tem que pegar a Ashley No colo Passar ali por trás Ainda ele corre o risco Da Ashley ser agarrada Ele fazendo esse bug A Ashley continua Lá em cima da igreja Só que ao mesmo tempo Ela está com o Leon Mas ela não está seguindo o Leon Se você for ver ali embaixo Não tem o ícone da Ashley Então é como se você estivesse Passando essa parte Sem a Ashley Ou seja Sem se preocupar Com agarrões ou nada Quando entrar Eu acho que em cutscene Se eu não me engano Ou transição Que tenha loadings A Ashley volta Ela respawna Do lado Mas por enquanto É como se ele não estivesse Não tem Ashley Você não tem a Ashley Comentando Que quer dar uma pausa Ali Não tem A Ashley é como se não estivesse Aqui com o Leon Agora Isso ajuda bastante É uma preocupação a menos Os caras agarrando A Ashley ali É perder tempo De speedrun E agora ele vai correr Até a cabana Se não me falha Não há nenhum load Até lá O único load Que vai ser É da cutscene Da cabana E vai ser aonde A Ashley vai aparecer Vai aparecer em trás Porque ela vai sumir De novo Porque ela se esconde Na parte da cabana Aí Chegou a parte da cabana Basicamente isso Vamos ver como ele lidar Com essa parte aqui Estou bem curioso Para ver como é que O cara faz isso Um speedrun Opa Errou Errou Acertou O cara falou Oh my god Tragic Errou Trichido ali Engraçado Caramba Passa Olha Eu não sabia Daquilo ali Passa um monte De ganado Para ele fazer Isso Provavelmente Aquele número De ganado Faria diferença De bichos Entrando na casa Nossa Massa Da hora Isso Vou fazer Nas próximas O problema É saber o tempo Correto Que aqueles caras Vão passar O cara decorou Isso Virada De iraia A senhorinha Esse FPS Está baixo Agora Ele está E 30 Ainda Ok Ok Tá Ele já vai ali Para cima Para se preparar Para a escadinha Como saber Que você é bom E residente Quando seu inventário Sempre fica cheio De cura Você joga bem Chegou a escadinha O cara saindo Eu fico aí mesmo Também Nos níveis mais elevados É um bom lugar De ficar Os bichos lá de cima Vão caindo aí embaixo Mas você não É pego por trás Não Cadê o javali Eu olhei para essa janela Aí É o que eu falo É uma mira É uma mira Né guys Olha isso aí Brabo né Brabo Passou tranquilamente Nas partes mais difíceis Do jogo Tá Agora Agora a gente tem a parte Que é da Bella Sisters Né A Ashley foi pega Ali Oxi Ué Correu Ah Esperou Ele correu Esperou Ficar Dar um Um quick save Ali Ah Ele buga a Ashley De novo Ali Ela fica travada Só que eu acho Que os bichos Não levam ela embora Que loucura Por que ele faz isso Ah Peraí Peraí Vamos ver Vamos ver Se for eu sei explicar Atravessando paredes Nesse jogo Eu já estou Imagino as paradas todas Não sei se ele vai Atravessar aqui né Mas aqui tem um skip Caraca Pode Caraca Pode quebrar por aí Nem sabia Aí ele vai Vai lá Vai skipar Essa parte da Bella Sister Você pode atravessar a parede Tá Aí vai salvar E vai download Isso aí a gente mostrou Em vídeo Para quem manja aí Já está experto Só que o que acontece Aqui guys Essa parte aí Se você fizer com a Ashley Aqueles dois inimigos Que estão ali Vão agarrar ela Tem chance De eles agarrarem ela Ou seja Ele teria que ir ali E eliminar esses inimigos Né Esses dois Antes de atravessar a parede Né Poderia dar problema Então acho que foi por isso Que ele deixou a Ashley Ser agarrada lá atrás E ela ficou bugada E aí ele basicamente Esquipou as Bella Sisters Brabo Ele deve fazer exatamente A mesma coisa No Mendes Bacana Bacana Isso daí Bem pensado Você ganha um baita De um tempo Não pode tirar nada Tem a parte da corrida E depois tem o Mendes Vamos ver se ele vai Esquipar o Mendes O que ele vai fazer Não se preocupe Não se preocupe Satisfatório Next Ah cara O PC é muito bom Você tem a mira Do jeito preciso É um tí Cara Uma coisa que eu percebi Assistindo algumas gameplays Desse jogo em inglês Parece que os ganados Tem algumas frases a mais Em espanhol Eu acho esquisito Teve uma coisa Que um ganado falou Que eu nunca tinha ouvido Ele falar E porque o jogo Estava em inglês Ele vai fazer o skip assim Tem o skip Que você pode fazer Pelo mercador Eu acho mais rápido De fazer Mas eu acho Que é mais difícil De acertar Não sei Isso aí também É muito rápido Você sobe ali Pela montanhinha É a mesma coisa Eu acho Ao mesmo tempo 34 minutos Chegando no castelo Essa parte aí Eu tava com 55 minutos Eu pulei aqui Um pouquinho Eu pulei um pouquinho Aqui Ele vendeu Algumas coisas Algumas relíquias Que ele pegou E tal Pra fazer os upgrades Necessários E já tá Indo em direção Ao castelo Ignorou o bichão Acho que ele caiu Ignorou Então ele vai bugar Vai bugar Vai lá Esperou o jogo Fazer autosave Dar load Essa parada da Ashley É interessante Tanto bem que agora Eu tô jogando com a armadura Não me preocupo com isso Mas pra um new game Sem armadura nem nada Aí essa parte aí Ele passa mais tranquilo Será que a cutscene ali Vai destravar Aí você pode abrir O canhão Assim Olha lá A cutscene Colocou a Ashley Colada com ele Já Ela vai ficar bem Ele falando Essa parte é bem complicado Sair correndo Vamos ver como que ele vai lidar Essa parte tem que ter um pouquinho De calma Eu não consigo correr Muita nessa parte aí não O canhão Você tem aquele atalho Do canhão ali Que ele já ativou Vocês viram A Ashley Ela toda ferrada Ah lá Salvou Vai dar load Eu acho que reseta os inimigos A Ashley para de ser carregada Olha lá Help me Aí depois Ele Espera Olha lá A posição dos inimigos Acho que mudou É isso mesmo Acho que reseta a posição É parecido com A coisa que a gente pedir Nas Dark Souls Nesse ponto Só que as Dark Souls Elas salvam a todo tempo Aqui você tem que esperar Aquele save automático Para você fazer isso Senão nada adianta Aqui eu acredito Que vai ter o bug da porta Que ele vai pular agarrador Vai pular a parte ali de cima Que ele tem que tocar os sininhos Para abrir a porta lá de cima E esse é um bug Que eu não consigo fazer Nos consoles Não sei se dá para fazer Não sei se vocês já conseguiram Um método Mas eu não consigo De jeito nenhum É isso aí mesmo Você não tem velocidade Necessária Para girar com analógico E você acaba Não conseguindo fazer Tem um outro método Mas eu acho que não funciona Nessa porta Nos consoles Outra parte bem dificinha Dentro do jogo Será que ele vai bugar Será que ele vai Essa parte não tem nada Que eu saiba Beleza Eita Só resetou a posição Dos inimigos Isso é bem interessante Se ele resetar a posição Vou tentar usar mais vezes Show E aí Vai conseguir girar Vai conseguir girar a tempo Oh, isso seria melhor Uma paradinha ali Isso foi bom Ah, beleza Jogou uma luz ali Porque tem os caras Que ficam ali de cima Atirando, né Essa parte eu acabo Limpando tudo Que é sempre muito estressante Passar com essa quantidade De inimigos aí A vantagem é que Eu acho que eles Eles travam, né Eles travam quando você Passa daí Eles não vão te seguir Eu acho Ele sabe todos os pontos Certinho que o jogo Vai dar quick save Para ele desbugar A Ashley desbuga Se ela está caída Ela não fica mais caída Só demora Chega, né Mas tudo bem É como se alguém Tivesse curado ela Ok Aí ajudando a Ashley Ele já aproveita o tempo Que a Ashley está ali Para gerar a dele Também Ganha de tempo Interessante Agora vai para o outro lado A parte bem chatinho Para quem é ruim de mira Tipo eu, então Olha, ele já sabe Que dali vai vir um bicho Correndo, cara Ele está ligeiraço Já, né Ele sabe Que eu acho Que ele vai focar E ele ignora Os bichos Que estão ali Do lado dele Eu fico nervoso Essa pascadice Que tem bicho Que fica do meu lado Também E ele sabe Que nenhum mais Vai alcançar ela Ele eliminou Os que correm É muito conhecimento De detalhe bobo Que faz Ai Elogiei o cara O cara faz Ele faz Essas paradinhas Tipo uma corridinha Na escada Acho que ele sobe Mais rápido Ele fica tipo Pressionando a corrida O Leo fica dando Mais encravada Ok Vamos Para a parte Que ele vai se separar Da Ashley E vamos para a parte Do Gloria Las Plagas Vamos ver Essa parte aqui Porque Essa parte Acho que ele vai passar Tranquilo, né Ela é chata Mas se você eliminar O bicho certinho Tranquilo Ah O bicho morreu Não Ah, ele corria Para ali E eu ficava desesperado Para derrotar Esse cabra Glória As plagas Bom saber Você dá Três tirito Nele Ele vai correr Para trás Você corre E explode o barril Beleza 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 Ele só correu Encontrou a Ada Dali Então Dei um corte E agora A gente tem a parte Do gigante Que atira as pedras E Essa parte aqui Tem uns skips Eu acho Que é a parte Que você tem que Ativar ali O negócio Do sol Da lua Beleza 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 Epa Ativou ali Caraca Não sabia que dava Para quebrar E abrir ali Assim não Maraca Maravilha Muito bom Saber disso Esse daí Eu conheço Esse daí Você pode jogar Uma granada Ali Isso Ele vai abrir Um atalho Baneiro Também Bom que ele Tipo Ignorou A parte Inteira Ali Do Desse puzzle Chato Do sol Da lua Ali E já vai Direto Para o boss Ele já Ativou Ali O O negócio Que é para ali Para ali Já vai estar Aberto Acho que Usar o escopete E aí Já ativo O canhão Rapidinho Nossa Muito rápido Muito rápido Bisco 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 E aí Gigante Já foi De arrasta Para cima Tranquilo Alegrião Beijo Meu amigo Já abriu A porta Ele já está Na metade Do castelo E eu estou Chegando no castelo Com esse tempo É muito Insano Esses caras Tenho vontade De fazer speedrun Mas eu não sei Se eu tenho Paciência Não Qualquer coisinha Que eu errar Vou ficar bolado Vou querer resetar Vou tiltar Eu acho que a parte Mais difícil De uma speedrun Pelo menos Para mim É isso aí Isso aí Você pegar A habilidade De conseguir Se esquivar E saber Desviar Certo Dos inimigos Para mim Esse é o maior Desafio De umas speedruns De mais qualidade Os bugs Não é muito Impossível De fazer Porque eles Treino Tu faz Né Derrotar A chefe Desperada Da mana standard Não é difícil O mais difícil É justamente Isso Para mim É derrotar Os inimigos E vamos ver Essa parte Que para mim É uma das partes Mais chatas Do castelo Ainda mais Se você Quer correr Porque é um monte De cachorro Vamos ver As ordens Que ele Toca o sino Não Abra as bandeiras Ali Meu Deus Nem o speedrunner Consegue evitar As vezes É tão difícil Você está bem? Não 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 É Tensa Cara Cachorro Em jogo É um bagulho Muito problemático Né Primeiro Desse Daí Agora Faltam dois Vamos ver Qual que é a ordem Que ele faz Aqui Lembrando Pessoal De novo Aí Tá Se vocês quiserem Participar lá Para ganhar O Playstation 4 O link Está aí na descrição Né Tá O Playstation 4 E mais alguns Prêmios Acessa o link Aí embaixo Também acessa O nosso grupo De promoções O link Está aí embaixo Para vocês Tem promoção De consoles Jogos Etc Eu sempre Tomo sujo Com esse cachorro Na volta Beleza Mandou O Ashley Ali Olha quanto Cachorro Cara Meu Deus Que nervoso Tem um Com as pragas Ali Tá Então ele fez Esse Primeiro Eu douche Eu douche Eu acho que ele... Ele tacou aquilo ali para os caras não pegarem a Ashley, porque a porta da saída ali acho que é muito perto. Ashley conseguiu escapar já. Tacou aquela granada ali na mira, hein. E vai dar um loading. Para quê? Acho que para resetar os inimigos, né, de novo, né, que a Ashley já estava ali, né. Ainda agarraram aí. Beleza, né, chegou no salão aqui. E da primeira parte, a parte de cima ali que você... Para quem não conhece, né, o cara vai ali, puxa a alavanca e desce essa ponte aí. Mas se você jogar um flash ou qualquer coisa ali que atrapalhe ele, ele não desce. E aí você evita uma fadiga enorme, porque isso aqui é muito inimigo, muito inimigo essa sala aqui. A forma de você cortar, e aí é só usar... O sai da frente, o bichinho, que funciona. Ah, ela ia ser agarrada ali, só que tem um save ali, ele fez o mesmo esquema, né. Agora é a parte das armaduras, que eu acho que ele só vai enfrentar normalmente, né. Olha, ele estrategicamente posicionou ali as três. Boa. Três de uma vez, nice demais. Very nice, Sam. Guys, ele já juntou aqui os três negócios, tá. Pegou os dois, aí foi ali na mesa e juntou. Não tem nada demais aqui, é o normal que você faz. E aqui a gente vai ter a parte que a gente vai ter a gameplay da Ashley. Que, se eu não me falho a memória, não tem nada, né. A única coisa aqui na gameplay da Ashley é isso aqui, ó. Esse puzzle do relógio. Que se você decorar os números, tem... Ele muda, né, no profissional e no difícil. Pro padrão e pro fácil. Mas se você rouber os números, você pula toda a parte de subir lá em cima e tal. E aqui você só continua normalmente, tá. Então eu vou pular essa parte aí também. Bem, agora vamos pra duas partes que são as mais difíceis do jogo, eu acho. São esses novistadores, filha da mãe. E a parte dos carradores. E aqui... Ah, ele não passou ali por cima, né. Caraca, isso aí é maneiro, hein. Ele passou ali pela portinha, que é um pequeno atalho, né. Mas você já evita. Ah, essa parte é insuportável, cara. O segredo dessa parte... É... Tinha Speedrunner que olhava pra cima, tá. Você não necessariamente precisa olhar pra cima. Se você não olhar pro novistador, a chance dele de atacar é menor, tá. Então, se você sair andando, olhando pro chão, olhando, sei lá, pro lugar que a câmera não pegue no novistador, a chance dele de atacar é melhor. É menor. Olha lá. A gente vai ver. Olha a forma como ele anda. Ele nunca tá olhando muito pra cima, aos redores. Senão ele vai ser atacado. Ainda sem uma parte extremamente insuportável, né. Olha. Ele fica olhando muito pro chão. E é melhor do que olhar pro alto, né. Você sabe pra onde você tá indo. E você vê que não tem muito novistador em cima dele atacando. Olha. Tem um ali no canto. Ele foi bem tranquilo, né. Pra mim, isso aqui é um pesadelo. Nossa. Esse daí trollou agora. É uma RNG, né. É fogo. Quando eles querem, até mesmo você não estando olhando, eles atacam, cara. Eles são complicados. Beleza. Agora vamos pros garradores. É impossível passar essa parte do novistador sem tomar dano, cara. É muito difícil. Quero ver se alguém já zerou esse jogo sem levar dano. Vamos ver. Essa parte é difícil. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Beleza. Vai bugar a porta? Usou a Magno. Tá de sacanagem. Tudo bem. Eu sei que tá numa dificuldade standard, mas foi muito easy isso aqui. Meu Deus dos caras. Os caras fazem parecer ser muito fácil as coisas, né. O bicho agarrou ele na hora da cutscene. Corre só. Mano, a dublagem é diferente, cara. O inglês. Eles dublaram o canal. O canal pra mim era a dublagem era tudo igual. Porque espanhol, tipo, é só uma pessoa dubla espanhol, mas acho que não. Opa, temos um... Opa, eu não conheci esse daí não, tá? Sei que vai atravessar a parede, mas eu não conheço. Esse carro vai pro canto, vai entrando e espera download. Ai, caraca, é maneiro. É bom porque você evita aqueles novos estadores invisíveis. Também você ganha tempo porque tem uma parte que ele atravessa de uma sessão pra outra. Que demora, né. Tem uma parte lenta que ele vai fazendo assim pelos cantos. Ele ainda tá dentro da parede. Caramba, provavelmente eu já tinha entrado na rota normal. Esse bug bizarro aqui é maravilhoso, né? Assim... Não chega a ser uma área que... Eu não sei porque ele fez isso, tá? Não chega a ser uma área que você corta, ganha um baita de um tempo. Mas só de você evitar os bichos chatos dessa área, já é meio que um poupa-tempo, né? A gente subiu na escada do bugadão. Ok, agora vamos pro... Verduguito. É uma hora e três. Ele já tá basicamente pro final do castelo, né? Falta ali a torre do relógio. Que é outra área que eu quero ver como que ele vai passar ali. Acho que ele vai passar normal. Tá, ele comprou uma... Um RPG. Né? Com certeza pra usar no Verdugo. Porque o Verdugo você tem que esperar uns três minutos, né? Pra... Chegar ao elevador e tal. Se você derrotar ele rápido, o elevador chega rápido. Então faz total sentido. Basicamente isso... Por isso que a gente vê em alguns momentos, ele coletando... Sempre as relíquias quando dá. Ele tá sempre coletando ali os coletáveis, as relíquias. Que é pra conseguir comprar esse... Essa armite ali, né? Nada nas speedruns, geralmente, né? Dificilmente o cara pega um item que não vai usar. Os itens são estratégicamente pensados. E é o caso aqui, né? Ele tá pegando essa arminha que ele vai... Derrotar o Verdugers. Um beijo no Popô apenas. Vai, bobo. Já era. Difícil. Foi muito difícil, meu Deus. O cara não abriu nem a maniúva. E aí já vai chegar o elevador. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui a gente chega na parte do Luiz. Ele já comprou outro, tá? Com o dinheirinho que ele juntou. Que é pra esquipar a parte da dinamite ali, tá? Você não precisa tacar a dinamite. Só você usar isso aí. Que você faz o papel, né? Que você faz o papel, né? Esse é um skip que ganha um tempinho legal. Uns três minutos, talvez. Dois minutos ali. E aí, a gente vai... Agora eu te esqueci. Não sei se é o Skart. É o Gigante primeiro, né? Depois que é o Carrinho. Beleza, vamos lá. Boas, a gente vai assistir tudo. Mesmo que seja uma luta normal. Se tivesse dinheiro pra... Se tivesse dinheiro pra... Se tivesse dinheiro pra mais uma RPG aí, teria derrotado os dois. E esse grandão aí? Nossa, véi. Quase, hein, amigo? Meu Deus. Aí fica o questionamento. O que seria melhor? O que ele ia ganhar mais tempo? Pegando ali a dinamite e poupando RPG pra esses dois gigantes? Ou fazer esses dois gigantes? Siga aí a dúvida. Eu acho que a diferença é pouca, na real. Eu acho que se... Talvez... O outro você precisa ser o quê? Entrar, girar, apertar o PC, esperar a pontezinha baixar. E você pega, enquanto tem um monte de bicho, um monte de... É, talvez eu acho que isso aqui seja uma opção um pouco mais segura. Ele vai atravessar, mas o Lu... Tá, ele tá tentando atravessar ali, né? Não tô dando muito certo. Porque ele ganha mais tempo, né? Mas o Luiz vai abrir a porta de qualquer forma pra ele. Só tentou ganhar um pouco de tempo. Ah lá, as subidinhas na escada, né? Pra você... Na rápida. E aqui a gente tem a parte do kart. Que eu acredito que não tem nada demais, tá? Então vou... Vamos avançar direto pro Krauser, tá, guys? Vamos lá pro Krauser. Só um detalhezinho nessa parte do kart. É que você pode... Enfraquecer o kart do Doutor Salvador ali, né? Como eu mostrei em vídeo ali, ó. Se você explodir aquele carregamento lá em cima. Agora quando ele encontrar ali o Doutor Salvador. Ele vai tá bem, bem ferrado, então. Eu fico um pouco mais tranquilo de eliminar ele. E se eu não ter quase estresse. Tá. Aqui eu acho que é só uma luta de boa. Não tem nada demais, não. Foi bem rápida a luta aqui. Foi boa, boa luta. E agora a torre do relógio, né? Beleza, né? Essa aqui é uma parte que... É um pouco necessária de calma. Mas como calma não é... Algo que tem que rolar em uma speedrun. A gente vai ver como que ele vai passar. Passar desviando. Nossa, esse bicho é muito chato. Ele tá com bem... Um pouco HP, hein? Quase. Beleza, atiro ali pra liberar... Liberar a cabecita. É, vamos ver. Essa parte é muito difícil de passar correndo, cara. A causa da... Da armadilha ali. Olha lá. Isso é um baita de um problema. Mas ele conseguiu limpar bem. Não, não é... Corre, 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 corre. Meu Deus, cara. Por favor. Eu tô calado que eu fico tenso nessa parte. É muito bicho, cara. Ele ignorou tudo, tudo e todos. Eu tô calado que eu fico tenso nessa parte. Meu Deus, cara. O bicho não foi, não. Show. É, a pior parte ele meio que já passou, né? Essa parte do elevador até que não é tão absurdo. Uma parte da bola ali teve que ser muito calculista, cara. Boa. Tranquilo, né? Essa parte aí pra ele acho que é bem de boa. E agora vamos de Salazar. Bem, teve uma partezinha que eu dei uma pulada lá no começo. Que ele pega esse ovo de ouro, tá? Que é naquele galinheiro. Que fica ali no Del Lago. Esse ovo aqui, ele tira basicamente 70% da vida do Salazar. O ovo de ouro. Então, pra ele não ter que voltar lá na área do... Dos novos estadores, ele pegou lá no começo e guardou o ovo, tá? Você derrota o Salazar muito rápido com esse ovinho aí. Porque ele perde muita vida. Vamos ver. Tem um skip nessa parte aqui. Ele não fez. Isso aqui vai melhorar a speedrun mais ainda, tá, guys? Tem um skip nessa parte aí. Que inclusive eu descobri graças ao Luan aqui, falou pra mim. Você viram que naquela parte que ele chega ali, quando ele sai da Luta do Salazar, o jogo carrega. Tem como você entrar na parede, descer. E você pula toda essa parte aí do elevador. Esse elevador é lento, demora. Então, tipo, dá pra ganhar um minuto e meio aí. Dois minutinhos. Tá? Eu achei que ele ia fazer. Porque é uma speedrun de alguns dias atrás. Eu achei que a galera já sabia. Você tem que ver o Krauser levando a Ashley. Desce, tudo isso. É muito demorado. Pra uma speedrun, esse daí é uma eternidade. Elevadores são inimigos de speedrun, né? E aí você cai mais ou menos aí, ó. É nessa parte aí que você pula. Então, lá de cima do Salazar, você cai nessa parte aí. Simplesmente tranquilo. Ok, estamos aqui na ilha. A ilha também é uma parte um pouco complicadinha. Assim, tem alguns pontos da ilha que é possível você pular e tal. Você tem que saber gerenciar, mas é bastante inimigo. Eu acredito que ele vai usar algum desses que eu já mostrei pra vocês. Vamos ver, né? Se ele usa mesmo. Tem uma forma aí, por exemplo, que você consegue ir lá pro final. E fazer o Javali acertar a armadilha. Ignorância, gente. Cara, essas granadas. Uau! Que massa, velho! Ele usou a explosão pro corpo do bicho cair. E o corpo cativou a armadilha, não foi o Javali. Cara, que da hora! Porque o que eu faço é... Eu vou ali pro cantinho e espero o Javali dar um chute. Se ficar perto dele, ele vai tentar te atacar fisicamente. Então, ele vai dar um chute, ele vai ativar a armadilha. A armadilha vai ativar no Javali e você passa pela armadilha. Cara, que bacana, que bacana. Nossa, ele passa pelo caminho mais difícil. Eu acho esse caminho extremamente difícil. Pelo ladinho, não é melhor? Sei lá, velho. Ele faz aí o que ele acha melhor. Mas, cara, esse daí da armadilha me impressionou. Foi qualidade aquilo ali, tá? E aqui a gente vai pra parte dos regenerators agora. Tá, você jogou aqui na parte do mercador. A parte que ele vai pegar os cartões, né? Até aqui foi só mais correria. Não teve nada de mais. Então, eu cortei. Eu quero ver essa parte. Aqui eu acho que não... Não tem nada de muito avançado. Tem uma parte que dá pra você enganar o... Ai, que eu tô me assustando. Tem uma parte que dá pra você enganar o regenerator aqui. Vamos ver se ele vai usar. Que é a parte lá do cartão. É uma parte um pouco tensa, né? Vamos ver como que ele lida com ela. Eu quero resolver esses puzzles nessa velocidade assim, papai. Os puzzles também são padrão. Eles mudam, acho que, pela dificuldade, tá? Mas... A standards, ele vai ser sempre mesmo esse puzzle. Ignorou o primeiro. Cara, essa parte de fazer na correria é chata. Eu fiz tudo isso aí na correria a primeira vez. É muito tenso, né? Sem o negócio da mira. Nossa, tomou. Você vê que, tipo, ó. Isso aí não era pra ele levar. Então, assim... Uma speedrun. Que tá bem em andamento ainda. Tem skips novos, como eu falei. Aquele lá do Krauser. Esse tempo vai cair. Aí, eu ainda acho que... Essa speedrun vai cair fácil pra... Abaixo de uma hora e meia ali. Abaixo de uma hora, eu acho que não cai. Você que descobre alguma coisa muito absurda. Pelo que o meu amigo falou... Parece que tu não consegue pular mais de dois capítulos. Senão o jogo buga. Então, por exemplo. Tem um... Dava pra você meio que pular a torre do relógio. Lá da parte do novo estador e direto pro Salazar. Mas o jogo buga. Não funciona. Então... O jogo não permite você pular muita coisa longa. Mais de dois capítulos. Então, eu acho que vai ficar ali. Abaixo de uma hora e meia. Mas acho que não cai de uma hora não. Os speedruns. Mas no futuro. Ele não usou o bug do Regenerator, né? Quase. Você pode atacar esse Regenerator. Esperar um pouquinho da meia volta. Ele corre. Ele tipo buga a inteligência artificial dele. Ele passa direto por você e vai lá pra um outro canto. Ele fica um tempão lá. Tipo, ajuda pra você pegar... Esse cartão. Agora, a terceira parte do cartão é resgatar a Ashley, né? Ele faz essa parte parecer tão tranquila. Não dá medo nem nada, né? Quando você vê assim. Eu não lembrava, mas no Standard ele muda. Ele mudava qual bicho que tinha esse negocinho. Eu também não lembrava disso, não. Eu zerei agora no Intenso. E no Intenso era no outro ali. Então, eu sempre bugo. Dá onda. Sempre lembro do último que eu zerei. Então... Ativar um cartão nunca foi tão demorado. E aí, beleza, né? Só resgatar a Ashley e sucesso. Ok, resgatou a Ashley, né? Aqui, a Ashley não vai esperar a Ashley atravessar e vai bugar a porta. A Ashley fica lá pra trás, né? Tá, essa parte aqui é um dos melhores skips do jogo, tá? Que é esse daí do elevador. Nossa, isso aqui... Meu Deus do céu. Isso aqui dá pra fazer no console, tá? É mais difícil um pouco. É, mas olha como que ele faz rápido. Oxi. Ele errou a defesa de duas vezes? Acho que a gente já tinha passado. Enfim. Nossa, isso aqui você poupa muito tempo. Cara, você passa pela parte de baixo, que tem um monte de inimigo. Aí você passa pela parte que tem o regenerator lá, que você tem que... O regenerator mais forte, né? E tem a parte que você passa que a Ashley tem que ficar levantando a alavanca da ponte e vem ganado. Você pula a parte daquela bola de demolição, que vem muito inimigo. Esse aqui, pra mim, eu acho que é o melhor skip do jogo. Ele pula partes extremamente chatas do jogo. Tá? Então, assim... Cara, sei lá. Eu acho que o cara ganha aqui uns 20 minutos. Fácil. 15 minutos. 10, 15 minutos, vai. Atravessando aquela porta ali. É maravilhoso, é maravilhoso. Aqui ele já vai direto pro âmbar ali. E dali, reta final já. Né? Pulei aqui, que ele pega a Ashley e tal. E aí que a gente tem a luta com o Krauser. Ele passa, basicamente... Correndo, né? Me deu tudão aí. Tá, pegou um Rocket. E vai usar contra o Krauser, será? Ou... Eu já... Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos tirar conclusões precipitadas aqui. É... Eu acho que ele... Talvez vai usar em outra parte. É que tem uma parte que dá pra você pular usando isso aí. Mas também você pode usar as granaditas, então... Talvez ele use contra o Krauser, sim. Vamos ver. Ele está aí, ó. Na reta final do jogo já. Capítulo 15, são 16 capítulos com uma hora e meia de Resident. Muito bom, né? Vale lembrar que esse contador, ele não está igual em Game Time, né? Então... Eu acho que o tempo ainda é bem menor que esse daí. Eu sei que ele ataca aí, mas eu não sei se dava pra fugir. Ele meio que se espantou. Passou rapidinho. Outra coisa é que eu, como speedrunner, ia toda hora errar isso aí, ó. Esqueci ele de armadilha no chão. Pô, esqueço, cara. Ia se pego, ia perder tempo. E agora a luta com o Krauser Zett. Não, agora tem uma mini luta primeiro, né? Negra, ele vai se transformar na real. Tá, aqui ele vai usar Magno, beleza? Eu acho que isso significa que nunca vamos ver Ida. Pô, virado pra aquele lado ali. Eu não posso esperar para ver você corrigir. É porque tem uma parte lá daquele negócio anti-aéreo. do helicóptero. Que você também usa a nossa missil para poder passar um pouco mais rápido, né? Mas se ele ia, é isso aí. Ah, eu achei que ele poderia usar ali, mas... Krauser mais tempo ainda. Ok, outra parte bem ali intensa, né? Que é a do Mike. Que também é muito inimigo e paciência. Vamos ver como ele lhe dá. É, até aqui ele espera. Não tem como, né? Ah, o Mike chegou. Acho que aqui não tem como, né? Acho que você tem que esperar o Mike eliminar os inimigos para abrir a porta. E aí você ajuda eles. Meu nome é Mike. Aí eu peguei inimigos. É, eu sempre fico aí também. Eu subo e fico na escadinha. É a melhor coisa para você passar dessa parte aí. Já sabe a hora que o Mike vai fazer o negócio, né, cara? Muito insano, cara. Essa sessão aí é uma das piores partes, cara. Aí é a parte do javali. E depois a parte do missão anti-aérea. Duas partes muito suportáveis. Olha lá, ele já vai usar... Boa. Vamos ver, essa parte aí tem um skipzinho também. É isso aí? Eu acho que é isso aí, ó. Você atravessa a parede aí nessa parte. É um pouco chato de fazer, porque você tem que acertar o time bonitinho, ó. Você tem que stunar os inimigos para você ter o tempo de fazer, ó. Você vai e joga ali. Mira no chão. Vai destruir. Vai ativar o autosave. E você download, você vai estar dentro da parede. É bem coordenada essa parte. Eu só não lembro o que que isso pula. Não, acho que ele... Ele pulou o javali, será? O cara com a bazuca. Insuportável, né? Dentro da parede freestyle. O Mike é muito massa, né, velho? O personagem passa tão breve, tão legal. Ah, pulou tudo, beleza. Aí, a despedida do Mike. Essa parte nova aí dos Regenerators, né? Opa! Isso é possível? Não é difícil, né? Ó. Bacana, bacana. Beleza, indo para o final já. Essa parte aí também tem um skipzinho que é um pouco complicado de fazer, mas requer um pouco de treino. Ele faz o caminho diferente que eu faço, mas... Beleza. Ali, né, eu fico parado, espero o bicho me atacar. Vamos ver se ele vai fazer diferente, né? O que ele fez com o javali diferente aquela hora. Eliminou. Não, ele faz a mesma coisa. O bicho ataca, e você passa. A parte que falha é bastante, tá? Boa, mas ajuda muito, né, cara? Ok. Incoming, 50 second time loss. Ele não fez o bug da Ashley. Eu não sei se esse bug vale a pena fazer, na real. Você carrega ela tipo uma maleta, né? Você fica carregando ela muito mais rápido nessa parte aí, ó. Mas eu não sei se pra você... Esse bug, ele é meio inconsistente, né? Você atravessa a parede, dá load, você fica caindo num limbo. Se você não fizer certo, você tem que dar reload, né? Então eu acho que o tempo pra você fazer, pra você acertar, talvez não valha a pena. E que ele vai salvar a Ashley? Eu vou pular isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Beleza, temos a parte final. Será que ele vai usar o Rocket Launcher pra derrotar o... O... Caraca, o que é isso, cara? O Sadler? Deu branco no nome mesmo. Eu falo a Salazar. É o Wesker, pô. Vai derrotar o Wesker agora. E beleza, vamos de Sadlerzada. Esse 1.49 é o IGT? Deixa eu ver, né? Vamos ver o final ali, quanto é que vai dar de tempo. Beleza. GG, meu amigo. Vou escapar agora. Brabo. 1.51 aí, ó. Maravilhoso. Vamos ver, acho que esse é o in-game time mesmo? Para pra nós aí, Renning. 1.51 in-game time mesmo, certinho. Brabíssimo, brabíssimo. 1.51. 1.51. Speedrun. Esse tempo vai cair mais, tá, gente? Ele vai ficar... Eu acho que no speedrun.com esse tempo é considerado 1.40. Sabe? Porque eles cortam alguns trechos ali e tal. Não sei. Mas eu acho que era 1.40. Mas muito bacana, né? Deixei nos comentários o que vocês acharam. Se a gente tiver uma... Sei lá. Algo que diminua muito o speedrun. A gente pode fazer de novo. Ou pode fazer um vídeo sobre as histórias aí da evolução das speedruns de Resident. Mas enfim, tá muito bacana, né? É uma speedrun gostosa de ver. Porque tem aquelas speedruns que são muito bugadas. E que o cara só fica ali no fundo do chão da parede e termina o jogo do nada. Essa aqui, ela balanceia. Você tem momentos maneiros. Tem momentos que o cara buga mesmo. Tem momentos que ele luta mesmo. Então é um tipo de speedrun que eu acho muito bacana. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que você tenham gostado. Um grande beijo, um abraço. Um beijo pro popô. Até a próxima. E tchau.